Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui na nossa série de Farm Simulator 2019 Rapaziada, tamo aí com tudo pronto, campão de grama no ponto pra gente cortar rapaziada No ponto pra gente trabalhar aí né, cê tá doido mano, tamo aí com arrocinho de milho Eu fiz uma pequena caca na hora de passar o tempo, esqueci cara, do milho que tinha que ficar verde pra silagem O milho acabou madurando né, então eu vou ter que cortar ele assim maduro mesmo Mas isso vai ficar pra outro vídeo beleza, é, vai, a gente vai cortar ele assim Pode ser que ele renda um pouco menos aqui com a gente cortar esse verde, mas isso não dá nada né rapaziada A gente tem um belo de um campo ainda pra colher né rapaziada Tem o nosso soja aqui também que tá pronto pra colher tá, em breve vou já botar as máquinas aí a trabalhar Beleza, e vamos embora rapaziada, vamos lá então É, hoje eu vou tá cortando a grama, vou tá peleando um pouco com a grama nos próximos vídeos Deixar meio pronto aí né rapaziada Cortar e lerar né, virar e lerar e a juntar, beleza rapaziada Vamos lá então, hoje pra facilitar o nosso serviço e agilizar né É, deixa eu só desligar o teu oitão aqui Beleza É, eu vou tá fazendo a seguinte forma rapaziada Eu não vou mais usar aquele implemento que eu usei aqui a vez passada que foi esse aqui né E vou usar esse da Chrony aqui, a Big M 450 Que é uma cegadeira né rapaziada É pra cortar grama aí, vamos arrendar a bichona aí 131 mil pra poder arrendar Vamos arrendar aí Ela vai cortar mais rápido do que um trator com cegadeiras Vai ser um pouco mais caro, mas também a gente vai trabalhar mais rápido e mais confortável também né rapaziada Vamos lá então Já vou mostrar pra vocês como que ela funciona aqui né Vamos aqui nesse nosso campo aqui E já vamos pelar aqui e botar a bichona velha pra trabalhar Isso aí rapaziada Já vamos desdobrar ela aqui Ela vai cortar um tamanho bom aí né Uma distância boa aí Bem bacana, uma velocidade também boa Relativamente boa aí E vai ajudar muito a gente né rapaziada Só tem que tirar aquela Deixa eu tirar essa bazuca daqui Vou tirar com a mão mesmo Porque a gente vai precisar passar por aqui né Pra cortar cara Então deixa ela aí ó Beleza, aí já não vai estravar nós né Vamos lá então Campão de grama pronto Baixando ela aí Beleza Não vai ter cegadeira maior que isso Eu creio que acho que só mod daí Rapaziada né Mas assim já tá louco de bom né rapaziada Ela já corta 25 por hora Então corta bem rapidão mesmo Bem rápido Eu acho que eu vou fazer as cabeceiras Aqui E vou tentar botar funcionário Eu não sei se aqui vai pegar funcionário Deixa eu ver aqui se vai funcionar Dá de contratar trabalhador sim Eu só vou fazer as cabeceiras aqui primeiro então né Pra não ter problema com esses trabalhadores Desse cara e se perdendo tudo né Então vai ficar mais fácil aí Aí tá Aonde que ela corta Ela vai jogando um montinho aí né E aí fica top né rapaziada A gente já corta mais rápido Já fica melhor Porque a gente vai ter que virar esse feno aqui né rapaziada Essa grama aqui A gente vai ter que cortar E virar ela pra secar Pra virar feno Pra daí eu enleirar ela E a juntar Então vai ter que fazer bastante serviço Vai ser bastante tapas aí né Pra poder arrumar Ajeitar Mas vai dar certo né rapaziada Vai dar certo Deixa eu virar Fazer uma volta aqui Vamos cortar aqui agora Eu não sei como é que tá aqui Eu acho que eu vou ir na câmera interna E vou ir cortando aqui na câmera interna mesmo hein Aqui não tem muito segredo não Né Cabeceira não tem segredo não Só fazer a câmera interna mesmo Vai embora Até pra gente poder simular Um pouquinho mais né A galera tá pedindo pra gente simular Bastante aí Vamos tentar simular O máximo aqui agora que dá Né Vai ser mais complicado Porque a gente tá sem espelho retrovisor Por causa do mod gráfico né Então Vai ficar mais qualidade Mais top Pra vocês assistir aí Com o modzinho gráfico E Também É Vai ser complicado rapaziada Porque Tem maquinários aí Que é É grande demais né rapaziada É grande demais aí A A cabine Não precisa enxergar dentro Então é complicado né rapaziada É Acho que tá Tá tocando meu celular lá Tá despertando Tô gravando às seis e meia da manhã Esse vídeo aqui Um frio lascado rapaz Você tá doido Deixa eu só lá Vou ter que ir lá desligar Pera aí Deixa eu lá pegar o bichão Pera aí Já voltei Voltando aqui Voltando aqui Já trouxe ele aqui Acho que ele vai despertar daqui uns 5 minutos de novo Né É hora de eu acordar Sempre quando eu gravo a noite Mas Ontem a gente não gravou de noite Então Tamo aí ó Pelhando já cedo da manhã É Levantei acho que era 5 horas rapaziada Pra aprontar aqui Esses campos Pra gente poder É Trabalhar Né Então Tô cedinho já No puxo aí Pegando cedo aí né Pra gente poder aprontar o videozão pra vocês né Pensa no frio rapaziada Tô batendo aqui Acho que você tá doido mano Tô com duas calças Que dois casacos Tá frio ainda rapaziada Você tá doido mano Se tivesse um termômetro Alguma coisa aqui Pra não ver a temperatura Né Fazer o que Vou fazer a cabeçona A cabeçona Ixi louco A cabeceira velho Vou fazer a cabeceira aqui Dos conversos de cabeçona Você tá doido É É pra acabar hein É Eu acho que eu vou dar mais uma volta aqui rapaziada Vou dar mais uma voltinha aqui Em volta da lavoura né É Fazer a cabeceira Depois eu vou colocar o funcionário Eu vou indo e vou voltando Não vai ter problema nenhum Aí eu já vou indo de atrás Com O Aquele Pra virar o feno né É Não é em leirador Acho que é Virador de feno Ah não sei Deixa eu ver como é que é o nome aqui Pera aí Deixa eu só acabar essa carreirinha aqui Eu já vou ver como é que é o nome É Um eu sei que é em leiradores O outro Eu não sei se é viradores de feno Deixa eu ver aqui É Essas implementas aqui ó Rapaziada É Cadê Máquinas de virar feno É esse aqui ó Leiradores e máquinas de virar feno Eu tenho que pegar uma máquina de virar feno Né E Pra poder a gente Virar esse feno aqui Essa grama vai fazer feno na verdade né Pra poder virar a grama vai fazer um feninho Mas vamos lá né rapaziada Vamos trabalhar aí É Eu acho da hora o jeito que essa Essa máquina aqui Larga cara A grama cortada Um negócio diferente né Você tá doido Vamos fazer aqui assim ó Deixar um espacinho aqui Cortar um pouco na câmera interna Né Fazer um pouquinho na câmera interna aí Olha que top aí Ficando hein gente Já corta a grama hein Produção de grama aí É massa Eu acho que eu vou deixar rapaziada Esse campo aqui só com grama mesmo Né É Eu vou deixar só com grama Deixa eu tirar aquela grama lá Que tá Que eu deixei pra trás lá Vamos fazer tudo para aí Bem bonitinho É Eu acho que eu vou deixar com grama rapaziada Porque o que eu vou fazer é de seguinte forma É Pera aí deixa eu baixar aqui Já cortou Olha a carta pra frente e pra trás Olha que bacana É Porque de seguinte forma Eu vou produzir bastante aí né Bastante 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 Feno aí É Aí a gente vai precisar Para alimentar nossas vacas Nossos animais As ovelhas e as vacas né Então Ah Por isso Beleza Ok É O que acontece Quanto mais Ai que tô deixando Vai de novo Quanto mais eu produzir rapaziada Eu posso fazer Com essa grama Eu posso jogar num silo Eu posso ter tanta Tanto como silagem Para as vacas Como eu posso fazer silagem Para vender Então eu vou ter muito dinheiro aí né Mexendo com a grama ainda Então eu posso cortar ela O capim né Posso cortar ele É Fazer alimento Para os meus animais E como eu posso fazer É Dinheiro com venda né Rapaziada Então Vamos ver como é que tá O preço da silagem Aqui Vamos ver aqui O preço da silagem Acho que seria esse É tá um preço bom Rapaziada Tá um preço bom Se não me engano Esse aqui que acho que é a silagem É Tá um preço de 2.501 Preço máximo A tonelada Já é um preço bacana Já né rapaziada Pra gente fazer silagem Aí eu teria que botar Mais um silo Mas eu teria que botar Um silo Em outro local né Esse silo ficaria próprio Só pra grama E aqueles outros dois Pra silagem Ou vice-versa né mano Se tiver um silo vazio Lá a gente já coloca A grama lá E deixa o outro Né O outro silo Porque aqui Cada safra Que a gente fizer de grãos Aqui a grama Vai ter uma safra Pra fazer também né Então Talvez eu possa Botar funcionários Trabalharem aqui Como eu posso Deixar ali Eu mesmo fazer Né Então Devagarinho Nós estamos indo Pra extinção Já dessa série Rapaziada Não tem muito mais O que fazer aqui né É Vai ser poucas coisas Que a gente vai poder fazer ainda Né Agora trabalhar com essa grama É Depois escolher o soja Depois Fazer a estilagem Né É Eu Tô com as Indústrias aqui Que fazem Bolacha Pelo jeito Coca-Cola Refrigerante Peixe Mas eu não tô achando Pra comprar Lugar nenhum Aqui no meu jogo Mano Eu tenho que ver Se não tem que Selecionar Alguma categoria De loja Lá nos meus mods Né Eu vou ter que tá vendo Isso aí Porque Pra mim poder saber Se tem que Pra poder Achar Pra comprar ou não Porque já tem aqui Pra vocês verem Aqui no Na aba aqui Onde a gente vai vender Já tem Tem esse aqui Que eu não sei O que que é Esse aqui Acho que é açúcar Esse aqui é bolacha Esse aqui é farinha Coca-Cola Esse aqui é cerveja Eu acho que é Pelo jeito E olha aqui O preço rapaziada 105 mil Rapaziada 105 mil Então O preço tá muito bom Rapaziada Tá muito bom Os preços Ó 39 35 Esse aqui já tá mais barato Mas esse aqui da cerveja Tá Ó Peixe também Vocês pediram pra me produzir peixe Só eu não tô achando pra comprar Cara Não sei onde que tá Essa paradinha aí pra comprar Já revirei por tudo Não achei pra comprar Lugar nenhum Viu Então Eu vou ter que ver Se às vezes Não é algum mod Que tem aí Na loja Porque esses mods aqui São de um mapa Eu achei um mapa lá Que tem esses mods E coloquei Então Não curti muito o relevo Do mapa Eu achei que ia ser mais top Mas não achei muito interessante Fazer série Daí eu pensei Não Vou colocar Nessa série aqui agora Pra gente poder Prolongar um pouquinho mais Ela pra tentar chegar Nos 100 episódios Né rapaziada Porque tá bem limitado aí Nosso serviço Nós vamos tá meio que repetindo Praticamente as coisas agora Né O kitinho de evolução E E comprar as coisas A gente já fez Né Que delçudo Tá doido Que eu tô tremendo de frio Acho que eu vou lá pegar Um cobertor Tá louco Rapaziada Acho que eu vou botar Um funcionário aqui mesmo Aqui mesmo cortar Vamos botar Um funcionário Trabalhar aqui mesmo Pera aí Alinhar aqui Alinhar aqui assim Aí Vai lá filhão Baixa aí E pelejei É O funcionário É meio burro Né Mas deixa ele trabalhar Ele Ele é Ai Ai Tá me deixando falha Vem cá Seu Não Pera aí Vem cá Vem cá Fih Cadê você Filho de Deus Não Vem cá Você tá me deixando Faia Tá louco Esses navaião Vamos ligar Aqui o bichão Vou tirar a falha Aqui Esse funcionário Aqui Não pode Eu vou ter que dar Um tab Pra ele não Me deixar falha De novo Se ele não me deixar falha Ele me quebra Aí Pronto Aí Vamos tirar a falha Daqui também Beleza Vamos aprontar Aqui Aí Aí O funcionário Vai pelhar Agora Espero que ele não deixe Muita falha Aí Ah Aqui é O fertilizante Que sobrou Lá no nosso espalhador A gente vai ter que organizar Eu vou ter que vender Deixa eu só dar uma lavada Aqui no dia Enquanto Eu vou ter que vender Rapaziada Aí As plantadeiras Da Estara Porque ela não planta Com fertilizante Eu até li um comentário Num escrito Não Tem que usar fertilizante líquido É cara A plantadeira não aceita Fertilizante líquido Só sólido mesmo Tá Então Ela não planta Com fertilizante Nem Nem que queira Rapaziada Nem que queira E Fertilizante Não aplica Então pra nós É inviável A gente vai ter que plantar E depois Passar fertilizante Pra corrigir Então não adianta Então é melhor Eu pegar E comprar uma plantadeira Maior Da Jandira Ou no mesmo tamanho Que plante com adubo Ou qualquer outra Plantadeira Que plante com adubo Rapaziada Tivesse ficado com as Estaras Me arrependi Mano Mano Deixa Deus do céu Tô Ferrado Frio Pera aí Já vem Ó o despertador De novo Tá doido Vou botar uma coberta Aqui rapaziada Porque Pelo amor de Deus Cara Quando eu levantei 5 da manhã Não tá tão frio assim Não viu Meu chapéuzinho Amado Deixa eu só Ajeitar meu microfone Aqui que eu Estraguei o bicho Velho aqui Assim Aqui nós faz ar vivo Rapaziada Passa frio Mas nós se cobre Aqui Pra se esquentar Vamos lá Eu vou pegar Uma máquina De virar feno Aqui já então Essa aqui São de 6 Essa de 8 Eu vou pegar Essa aqui De 3 de metro Pra render mais Vamos arrendar Aqui ela Arrenda Aí tá arrendado Né O funcionário Já veio bem louco Lá Ele vai deixar Um monte de falha Pelo que eu tô vendo Já Né Se tivesse Feito Bem que o pai dizia Cara Se quer uma coisa Bem feita Faça você mesmo Porque Meu amor de Deus Esses funcionários Nosso aí É uma vergonha Deixa eu ajeitar Aqui Aê Vamos já Deixar desdobrado Será Vou falar a verdade Tem aquele negócio Pra melhorar o GPS Não sei se é GPS Ou é os funcionários Aquele negócio Que vem com a A DLC Lá Rapaziada É Que negócio Interessante Eu vou ver Acho que vou colocar Um na Na série Aqui Viu Aqui Nossa 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 fazenda Aqui Pra ver se os funcionários Melhoram Aí ó Vamos baixar aqui O bichão Vamos já Virar esse feno Aqui Deixar ele viradinho Aí ó Essa grama Vai virar feno Agora a gente Só enleirar Depois que virar ela Aqui Só passar enleirando E ajuntando Aí já vai ficar Prontinho Beleza Vamos trabalhar Aí ó Então Vamos ter que fazer Essa linha aqui Vamos fazer Essa linha aqui Assim Mais ou menos Aí já vai Estar enleirando Certinho Se eu pegar Bem no meio Aqui Acho que eu vou pegar Bem no meio Rapaziada Bem no meio Aqui É bem certinho No meio Aqui nesse vão Ele já vai estar Virando certinho Ali ó A palha Eu posso trabalhar Até na câmera interna Aqui bem Solvimento Bem de boa Aqui que vai dar certo Vamos ajeitar Aqui Funcionário Lá Depois eu vou ter que Vim e repassar Tirando toda a falha Que ele deixa Pra acabar Depois eu tiro Só um pouquinho A gente tira Enquanto isso Eu vou trabalhando Virando Essa palha Aqui Pra deixar Tudo prontinho Pra gente poder A juntar Nos próximos vídeos Próximos vídeos Eu faço O liderador E depois Ajunto Beleza Vamos estar trabalhando Bastante Com a grama Agora Nos próximos episódios A gente tem Esse campo Pra cortar Tem mais aquele campo Do lado das ovelhas Também Pra gente cortar Então é bastante grama Pra gente cortar Viu rapaziada Vamos fazer a volta Aqui Beleza Erguei agora Aqui pra nós Não fazer caquinha Aê Deixa eu ver Como é que tá Agora aqui Já posso baixar Aqui será Vou baixar já Beleza Vamos Vamos pelar Agora aqui Vamos pra lá Vamos virando Aqui Ai que massa Que da hora Deve ser na vida real Essa parada Aqui Você olhar aqui Por dentro Da vida real Deve ser massa Pra caramba Você tá doido Vamos fazer O certinho Aqui Vamos corrigir Vamos andar Aqui pelo certo Aqui Beleza Deve ser muito Tauro Rapaziada Eu mexi Com grama E feno E grama Quando eu era mais pequeno Só que era Meio que manualzão Rapaziada A gente tinha As vacas de leite Lá E tinha uma grama Que a gente Tratava elas E as vezes A gente tinha que Roçar ela Cortar ela Podar ela Porque ela ficava Muito grande A vaca não comia mais Só amassava A grama Não comia Aí o que a gente fazia Eu ia com a Roçadeira Bem afiadinha O disco Disco de fio Não de Barbante Ia lá Ia lá E cortava Essa grama Parava ela Bem aparadinha Deixava ela Pareinha E nisso Você fazia um monte Como esse Que a gente está Seguindo no meio Aqui Com o John Deere De grama Então depois A gente deixava Lá secar As vezes A gente ia lá E virava As vezes não Dependendo Do monte Que dava Depois de seco Eu ia lá Recolhia As vezes Eu colocava Dentro de bolsa As vezes Eu colocava Em cima do jirico Solto mesmo Levava dentro Do paió E fazia os Fardinhos Manual Rapazes Tinha uma Enfardadeira Caso Enfardadeira De fumo Quem trabalha Com fumo Acho que já Viu Essa Enfardadeira Então Quem trabalha Com fumo Já está ligado Com o que é Quem não trabalha Aí rapaz Não sabe O que é É um quadradão Assim Aí você coloca Os barbantes Você vai passar O barbante Tem um ferrinho Por baixo Que você vai passar O barbante Entre o ferrinho Ali E fixa Para o ferrinho Segurar o barbante Para o barbante Não ficar tudo Padrento Na hora de você Prensar Então Você passa Os barbantes Eu não me lembro Quantos barbantes Que é Eu acho que é Oito Dez barbantes Alguma coisa assim Se não for Mais Ou menos Não lembro Aí você coloca O feno Ou O Fumo Até encher Você vai dando Uma socadinha Com a mão Ali Até você conseguir Até encher Depois Você coloca Uma tábua Ali Em cima Um negocinho De ferro Ali Aí você tem Uma rosca Assim Você aperta Com a mão Né Você vai apertando Essa rosca Com a mão E ela vai prensando Uma prensa manual De fumo Rapaziada Então eu fazia Os fardinhos De feno Ali mesmo Né Os fardinhos Com a grama Por ali mesmo A gente trabalhava Fazia assim E Os bichinhos gostavam Cê tá doido Que a gente dava Para os bezerrinhos Os bezerrinhos Comia que nem louco Mano Era bonito De ver Aí Vamos erguir A plataforma Vamos erguir Implemento Nosso funcionário Já passou bastante Aí Cortou bastante Pena que ele tá deixando falha Ele tá deixando falha Depois eu tenho que Corrigir essas falhas Não dá nada não Qualquer coisa Eu corto E depois eu repasso Isso aqui de volta Eu faço em off Qualquer coisa Trabalhar aqui um pouco Na câmera externa Né Pra gente poder fazer Render o serviço Beleza É isso aí Rapaziada Vamos Agindo aqui Devagarinho A gente vai Evoluindo Né Essa grama Aqui acho que vai dar Bastante Rapaz Vai dar bastante Feno aí A gente vai juntar Muito feno aí Eu creio eu Né Que vai dar Bom aí mesmo É Porque a gente já vai precisar Aí pra alimentar As ovelhas E já pra produzir A silagem Né A silagem Não A ração mista total Que a gente já tem Produzindo Mas a gente vai precisar De mais Né Então 400 mil litros Dessa grama aqui Já vai dar pra gente Tratar as vacas Um bom Período Né Um bom período Bom tempo aí A gente vai conseguir Tratar bem as vacas Né Rapaziada Também tá bem De boa aí O funcionário Dando um rezão Bem louco lá Baixando ali E pelhando Bichão Vai Se tivesse um companheiro Aí ela não precisa Nem refazer o serviço Né Mano Ia ficar bem feitinho Já Vai fazer o que Eu não vou Repassar aqui Rapaziada Eu não vou Fazer isso aqui Repassar a segunda vez Aqui Porque Não compensa Bem pouca coisa Então eu vou E vou voltar Aqui agora Né Vou e vou voltar Aqui Fazer um bom Wait aí Não adianta eu botar Funcionário aqui Alugar outro Implemento Porque eu não vou vencer Eu vou ter que fazer Essa parte Que é Em off A maioria das coisas Eu vou ter que fazer em off Talvez Eu possa voltar No próximo vídeo Deixa eu ver se tem como Botar funcionário Tem 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 como contratar Trabalhador Né Talvez eu Faça um pouquinho Aqui no próximo vídeo Aí Eu já venho Ilerando aí Com o T8 Né E já deixo O Jandira aqui Com esse implemento É Virando a palha Aqui né Da grama Aqui Virando o feno É E já vou Ilerando Com o T8 E ajuntando Também né Ilero um pedaço Aí até Vencer eles Aí depois Eu vou Eu vou Ajuntando Né O feno aí Vou deixando Um juntadinho Beleza Dar uma Voltinha aqui Aí ó Aí que show Tamo virando Tudo aqui Vixando tudo Ai ai Funcionário Sendo galeto Ali rapaziada Cortando a grama Caraca Esse farm É muito palhaço Às vezes Como é que pode Vai pra acabar Amor Tá quase Encerrando o vídeo Vamos fazer Mais um pouquinho Aí né Vamos Lerar mais um pouquinho Aí Eu acho que eu vou cortar Um pouquinho da grama Agora rapaziada Vamos cortar um pouquinho Da grama Vamos botar o funcionário Aqui trabalhar Vai lá filhão Vai trabalhar aí Vai deixar um pouco De falha lá também Cadê o nosso funcionário Aqui ó Ó Beleza Deixa eu ligar Já baixar Aê Vamos 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 pelear aqui Rapaziada Vamos pelejar aí Na câmera interna Mesmo aqui Vamos cortar um pouquinho Dessa grama aqui Né Vamos deixar um pouquinho Na grama cortado Ó Eu não gosto de vir muito Na câmera interna Por causa disso Rapaziada Eu não vou ter visão Vai ficar falha E eu não quero Que fique falha Então Pra gente aproveitar O máximo que der Dessa grama aí Não pode deixar falha Vou cortar aqui Vou cortar aqui um pouco Na câmera externa Depois eu mudo Pra interna E aí Cabeceiro dele Fazendo a interna Porque era bem de boa Né rapaziada Então Eu já vou aproveitar Já vou tirar aqui ó Essas falhas Que tem aqui ó Vou tirar todas Essas falhas Aqui já Aí ó Já fica sem falha Nenhuma Né Beleza Show Aí tiramos Todas as falhas Já O funcionário Já tá vindo ali ó Trabalhando já Vamos Continuar aqui O corte da grama Aí mais uns minutinhos E vamos encerrar o vídeo Né rapaziada Só Arrumar aqui Ajeitar aqui Pra cortar de novo É Motoral Cacete Que nem falam assim Nem sei se podia falar Mas Vamos embora Não tem bastante grama Pra cortar ainda E não foi Acho que nem a metade do campo Rapaziada Acho que não foi na metade do campo Será que tá produzindo bem? Eu acho que é Por produção aqui Eu não sei se tá produzindo bem Acho que dá de a gente zerar Pera aí Vamos zerar aqui ó Vamos zerar É Tipos de solo PH Nitrogênio Produção É Vamos apertar X aqui ó Não Oxi É limpar Ah tá Tem que limpar Tem que limpar Ah que da hora Tem que limpar Agora já começa a almoçar de volta Tem aqui a produção Da grama Como é que tá sendo a produção Aqui já aparece Aqui não tá produzindo muito bem Tem lugar que vai produzir melhor A grama Né Vai dar uma produção um pouco melhor Mas vamos ver aí né Aqui eu já vou retirar esse Essa Essa falha que tem aqui também Vamos ver se o nosso funcionário vai deixar falha aí É No viramento Ou não né Vamos retirar esse último pedacinho daqui Vou fazer a volta Aê Show E é isso aí né rapaziada Cortar a última Vartinha aí ó Última passadinha Vou vir na câmera interna aqui um pouco Trabalhar um pouco na câmera interna né E é isso aí rapaziada Eu vou finalizando o vídeo aqui hoje né Peço desculpa pelo atraso aí dos vídeos Pela falta das séries né Eu vou ter que focar um pouco mais No meu serviço Nas minhas coisas Tô deixando um pouco de lado aí né Por relaxamento Mas tem que focar de novo É E Voltar com as minhas ideias aqui nessa série Porque eu já tava sem ideias Falar a verdade pra vocês Que eu tava pensando em parar aí E não tava achando uma outra aí Pra conseguir fazer Aí eu consegui ganhar um pouco de ideias né Pra gente poder gravar Beleza Aí eu sou não Olha Tá louco rapaziada Mas enfim rapaziada É Oxe Tá bloqueado por o que? Ah Tá bloqueado pelo Vorvão Pera aí Vamos tirar o Vorvão aqui Vamos tirar o Vorvão Vamos tirar o Vorvão Vamos acelerar o bicho aqui velho Vamos levar Deixar ele pra cá ó O Vorvão aqui Que chega tá Tá pesado aqui Pra ele puxar vazio Imagina que carregado hein Carregado que eu queria ver hein Se tá doido mano Deixar aqui no prumo Beleza Vamos voltar aqui Olha Ele já tá trabalhando Ele não vai deixar falha Olha que beleza Então ele não vai deixar falha nenhuma Beleza Vamos pegar aqui Voltar pra nossa máquina Aqui de cortar grama Vou ter que ligar De volta Ae Vamos trabalhar Mas enfim rapaziada Vamos encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Né rapaziada De coração mesmo Amanhã às 11h30 no canal Mais um vídeozão pra vocês Beleza Conto com o apoio de todos vocês Viu É Vamos Vamos voltar aí Ativo né rapaziada De novo Vamos compartilhando aí Com os amigos aí Quem puder compartilhar Porque o youtube aí É O link do youtube Tá bem Bem zoadão Ele não tá mais notificando ninguém Não tá mais compartilhando nossos vídeos Né rapaziada Me folguei Desculpa É Ele não tá mais Compartilhando os vídeos né Tá manhaca também Pra não poder enviar vídeo Cara Às vezes Às vezes Eu tenho internet boa Aqui Às vezes É Não envia Demora a enviar Por causa do site do youtube Né O ip dele mesmo É meio complicado aí Né rapaziada Tá Ele tá removendo inscritos Que Não são spam Ou spam Alguma coisa assim Né Então ele tá removendo esses inscritos E já perdi bastante inscritos Acho que eu já perdi uns 200 300 inscritos já Né Infelizmente Mas fazer o que né rapaziada Vamos Vamos se decair por isso não Vamos baixar a cabeça Vamos fazer o nosso Que nós ganha mais né rapaziada Nós vamos pra frente devagarinha Devagar se vai longe Viu rapaziada Aleluia então Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Mesmo de coração Rapaziada Lembrando Todos os dias Às 11h30 no canal Vídeozão pra vocês Se vocês não receberem notificação Se vocês não Tiverem vendo É Compartilhamento do youtube Né Recomendação do youtube Entra no canal rapaziada Digita lá É Foxgamer Vocês já vão achar lá Né rapaziada É E outra rapaziada É Foxgamer F-O-S-T Não Forte Que nem muitos escrevem Né É F-O-S-T Assim Ah eu não tô no multiplayer Senão eu ia digitar aqui Pra vocês verem Agora que eu lembrei né Não vai dar pra digitar Porque eu não tô no No multiplayer É Mas é isso aí né rapaziada Então Espero que todos É Consiga receber A notificação de volta Em breve né Vamos voltar aí pra ativa Vamos tentar É Subir de volta Né rapaziada É nóis então Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Hashtag Vamos botar aqui Hashtag Hoje Hashtag 25 Pra quem assistir até o final do vídeo Quero ver lotar os comentários Beleza rapaziada Rapaziada É nóis então Valeu Tamo junto Até amanhã Ótimo dia a todos Ótima semana Ótimo Serviço pra quem trabalha A tarde né rapaziada É nóis Valeu Tamo junto Família Foxgamer É nóis galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau